Minha última dica é um livro que eu amo tanto, mas tanto que eu tenho duas edições. Eu tinha lido essa edição que eu acho linda, capa dura, e aí achei essa edição que tem a imagem do filme também capa dura e é uma edição bilíngue. Esse livro também é antigo, tem mais de 200 anos. Essa obra foi publicada em 1813, quando Jane Austen tinha menos de 21 anos. E eu me pergunto como é que uma menina com menos de 21 anos é capaz de escrever uma obra-prima como essa, Orgulho e Preconceito. Falar rapidinho da história, nós temos dois personagens principais, que é Elizabeth Bennet, uma moça inteligente, curiosa, independente, com um pensamento muito à frente da sua época. Parecia não ter sido uma moça feita para o casamento, um olhar muito crítico sobre todas as coisas. E ela conhece o orgulhoso Mr. Darcy, um cara muito rico, dono de grandes extensões de terra. O primeiro encontro entre eles, eu não diria que é amor à primeira vista, porque ela não gosta dele, ele também não gosta dela. Mas aos poucos, essas duas pessoas estão orgulhosas. Ela também é orgulhosa e de personalidades tão diferentes, vão se acostumando, vão se apaixonando. Eu considero uma obra linda, linda, linda. E é uma grande história de amor e não tem um único beijo. Não tem, não precisa ter beijos, mas vale a pena ler. Orgulho e preconceito. Essa adição aqui é porque eu queria ler em inglês também, mas essa aqui eu considero mais bonita. Não sei, eu gosto... Esse livro aqui eu comprei no Sebo, então ele tem páginas amareladas que eu amo. Ó, manchadinhas. Eu adoro livro com cheiro de livro velho, páginas amareladas. E é minha última dica, orgulho e preconceito. 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 Obrigado.